Qual a semelhança entre a insulina, o etanol e o milho? A resposta é biotecnologia. Mas o que é a biotecnologia? A biotecnologia é uma área interdisciplinar que utiliza organismos modificados ou não, ou ainda parte deles, para produzir ou modificar um produto ou processo. É uma prática antiga, ainda que o termo pareça novo. A insulina é um importante hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. No diabetes tipo 1, essas células produzem pouca ou nenhuma insulina. Então, quando a pessoa ingere açúcares, não há hormônio suficiente para mover a glicose da corrente sanguínea para o interior das células. Para produzir a insulina para essas pessoas, é utilizada a tecnologia do DNA recombinante. Nessa técnica, uma parte do DNA de uma célula humana é retirada e colocada numa bactéria. Então, a bactéria irá produzir aquela proteína que estava codificada no pedaço de DNA inserido. Assim, teremos a produção da insulina humana por outro organismo. Já a participação da biotecnologia na produção do etanol se dá no uso de um micro-organismo, a levedura, para que ocorra a fermentação do açúcar em etanol. Além do álcool para a cerveja e outras bebidas, as leveduras também produzem gás carbônico para a fabricação de pães. As bactérias também podem fazer fermentação e produzir manteiga, iogurte, vinagre e outros produtos alimentícios. Mas e o milho? A participação da biotecnologia no cultivo do milho e outras plantas se dá pela modificação desses organismos. Isso pode ser feito pela inserção de genes de proteínas específicas que trarão algum benefício. Esses genes podem vir de plantas muito parecidas com a original ou de outros organismos bem diferentes. O milho BT é um exemplo. Ele possui um gene para uma proteína original de bactérias do solo, a delta endotoxina, que não é tóxica para humanos. Essa proteína, quando ingerida por insetos que estão se alimentando da planta, é modificada e se torna tóxica, matando as larvas que é ingerido. Com a inserção desse gene no milho, diminui-se a necessidade de pulverizar a plantação com agrotóxicos. Agora ficou mais fácil visualizar o que significa a biotecnologia e suas aplicações médicas, industriais e agrícolas.